No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora do anúncio do Diego Tchurin, isto mesmo, o Diego Tchurin foi então anunciado pelo Grêmio em seu Twitter. E também iremos falar sobre o Gaston Ramirez, mas antes galera, quero falar pra vocês que o vídeo é patrocinado pela Futebol Game Team, que vocês podem estar acessando no link na descrição. É um jogo super completo de futebol, pra quem gosta de ser treinador, quer ter o seu time aí, montar elencos, fazer troca, desenvolver estádio, mudar uniformes, abrir packs de jogadores e muito mais. É um jogo super divertido, então acessa o meu link, vocês vão estar ganhando 200 pontos de energia pra começar. Então galera, o Diego Tchurin foi anunciado oficialmente pelo Grêmio, glória a Deus, a gente tava esperando pra ser anúncio, grande contratação, eu acho uma grande contratação, tá? Tem gente que vai falar, não, o Diego Tchurin, mano, é uma grande contratação, o Grêmio se empenhou em trazer um centroavante com bons resultados aí pro Grêmio. E o Diego Tchurin é esse cara, como eu já falei no vídeo anterior, eu esperaria, eu fiquei muito melhor, assim, mais satisfeito do Grêmio estar trazendo o Diego Tchurin, agora de repente trazendo também Gaston Ramirez e mais um volante, do que de repente o Grêmio ter contratado o Cavani e não ter conseguido aí trazer outros jogadores de nome. Então o Diego Tchurin chegou, o Diego Tchurin de 30 anos, faz 31 agora em dezembro, ele é argentino, é centroavante, jogava no Cerro e agora está jogando aqui no Grêmio. O jogador aí de 1,87m, que irá se apresentar a princípio, acho que umas 18 horas aí na arena, onde a gente vai ver ele falando com os repórteres aí, tudo sobre a sua vinda para o Grêmio. E sobre Gaston Ramirez, diversos jornalistas e também pessoas diretamente ligadas à direção do Grêmio, já estão dando como certa a contratação de Gaston Ramirez. Então ele pode ser, sim, este novo nome de contratação, de reforço aí pro time do Grêmio. Então a gente pode esperar que o Grêmio anuncie em breve Gaston Ramirez também como a camisa 10 do Grêmio. E eu estou muito feliz, cara, porque como eu falei, o Gaston Ramirez é um jogador espetacular, velho. Ele é um jogador completo, um jogador de 29 anos, vai fazer 30, é um jogador bom, de boa altura, boa habilidade tática, bons passes, chute, drible, ele tem boa movimentação, é um jogador bem completo para a posição de meia. E temos aí também Jump R, que daqui a pouco vai estar se recuperando desse desconforto muscular, que possivelmente ele está, e o Grêmio já vai ter então seus dois meias bons, seus dois melhores meias para estar jogando os campeonatos. E o Grêmio procura aí um volante ainda, tem nomes, tem nomes pintando que em breve eu vou estar falando sobre, eu vou buscar mais informações sobre o nome de volante, mas em breve, então eu digo para vocês. Beleza? Gurizada? Então vamos que vamos. Tchurim apresentado oficialmente aí no Grêmio, anunciado na verdade, né, a apresentação a princípio vai ser às 18 horas, e a gente vai trazer aqui para vocês, vamos ver o que o Tchurim vai falar aí na sua chegada ao Grêmio. Fechou? Mano, então eu vou mandar um salvezão para o pessoal lá dos comentários do último vídeo. Beleza? Um salvezão para todos vocês, galera. Vou ler de forma rápida então, para não ficar tão extenso. Salvezão para todos vocês. Davi William, Marcos Viscoff, Ed Couto, Fúria da Noite, Lucas Marques, Arlan Daniel, Grêmio Gremista, El Guri do Grêmio, Michael Mathers, Alex Prado, Arthur Jason, Franz John, Akira Sarro, Franciele, Viana, Alisson Martins 021, LS Coringa, Misael Nascimento, Fumante Macon e Vencida, Júnior Souza, Greninja TV Futebol, Fortnite Dudes, Emily Menezes, Uel, Felipe André de Loura, Rafael Souza de Lomo, Grêmio Tricolor, Felipe Frederich, Bruno Silveira, Daniel Miglioli e para Curitiba Paraná, Guilherme Vargas, Bruno Natanael, Alvarozeira, O Gamer Gremista, Cabeção que na Vizalte, Eric Badino, Pepe Jr., Arthur Ferreira, Christian da Silva Conrath, Tec Batera, Marli Paese, Adriano Paz, Marcelo Souza, José Elias, Diogo Oliveira, Marcos Nascimento, Jari Capoeira, Grêmio Notícias FC, Teus77, Jefferson Ozinski, Fã Donoteg, Iago, Olha aí, mano, o nome do canal do cara, mano, Tamo junto, Tomás FG, é nóis, irmão, brigadão pela homenagem aí, Nelson Rodrigues, Guilherme Moraes e Costa FF. Um forte abraço para todo mundo aí, gurizada, muito obrigado por acompanharem, se inscrevam no canal que é de suma importância, vamos que vamos, batemos 200 mil, vamos para os 300 mil, quem sabe a gente sonha ainda com 1 milhão de inscritos, tamo junto, compartilha o vídeo nos grupos, me segue no Instagram também, eu tô fazendo jabazão, mas é porque eu tenho que falar para vocês, porque senão algumas pessoas esquecem, e o likezão que é muito importante. É nóis, falou, um abraço, fui! Tchau, 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 tchau!